Bom, meus amores, antes aí de começar a minha produção aqui, né, do dia, como vocês viram aí, né, até agora só fiz faxina mesmo, então, antes de começar a minha produção, eu vou mostrar nesse vídeo aqui pra vocês como é que foi a minha produção do mês, tá, como é que foi o meu mês aí, então não vou mostrar pra vocês como todos os vídeos eu mostro, tudo bem detalhadozinho, né, mas eu vou falar aqui pra vocês, tá. Vou falar aqui as peças que eu fiz, pra vocês terem ciência aí, pra quem assistiu viu, né, as peças que eu fui fazendo durante o mês, todo dia tem plano de produção aí pra vocês, né, mas eu vou falar aqui pra vocês quais foram as peças que eu confeccionei nesse mês e depois no final eu vou falar pra vocês aí como é que foi aí o resultado do meu mês, esse mês, né, mês de setembro, tá. A minha meta era 3 mil reais, todos os meus meses eu tô colocando como meta 3 mil reais, né, pode ser que eu passe ou pode ser que não, né, por exemplo, mês passado eu não consegui bater aí a minha meta, né, mas o mês retrasado sim, né, eu bati a minha meta e ainda passei, né, mas é assim mesmo, mas a minha meta mesmo é 3 mil reais por mês, tá. Então vamos lá para o que eu produzi nesse mês, eu produzi um jogo de banheiro, tá, 3 peças no valor de 120, produzi também um jogo melancia no valor de 160, um jogo de banheiro, né, com 3 peças, vermelho com branco, 120 reais, um jogo de cozinha na cor chocolate com amarelo, 160 reais, outro jogo de cozinha na cor abóbora com branco, 160 reais, 3 capas de galão de água, uma na cor vermelha, uma na cor laranja e uma na cor algodão doce, todas essas brancas, né, com os detalhes nessas cores que eu falei pra vocês, no valor de 150 reais as 3 capas. É, 3, mais, depois fiz mais 3 capas de galão também, uma na cor bege, bege com amarelo, um bege com bordô e outro preto com amarelo, né, 150 reais também as 3 capas. Fiz um puxa-saco na cor azul royal, simples, né, por 25 reais, fiz outra capa de galão na cor azul royal, é, simples, 40 reais, fiz um puxa-saco na cor chocolate com bordô com flor, né, 35 reais, fiz outra capa de galão de água na cor branca com os detalhes em pink, 50 reais, uma tampa de vaso, tá, na cor laranja com branco, 40 reais, fiz 9 chaveirinhos, 45 reais deu os 9 chaveiros, né, que eu vendo a 5 reais cada um, fiz uma capa de galão no fio de polipropileno, né, invertida, né, 70 reais, um jogo de cozinha na cor vermelho com branco, 160 reais, mais outro jogo de cozinha, né, na cor chocolate com amarelo, 160 reais, uma capa de galão com squares, tá, 50 reais, barulho, um jogo de cozinha cru com caramelo, 170 reais, dois panos de prato com aplicações, 60 reais, dois panos de prato com tulipinha, somente um barrado, né, 30 reais, dois trilhos de mesa de tecido com aplicação, 130 reais, um puxa saco todo na cor cru, 25 reais, um puxa saco azul royal com aplicações em amarelo, 35 reais, uma capa de galão de água azul com amarelo, 50 reais, uma capa de galão branca com pink, 50 reais, uma capa de botijão na cor branca com pink, 80 reais, um jogo de banheiro azul com rosa, 120 reais, mais um chaveirinho de florzinha, 5 reais, 8 kits de imã, né, que são 3 borboletinhas cada kit, deu 80 reais, tá, os kits, e fiz mais um tapete e uma tampa de vaso na cor laranja com branco, 80 reais, tá, então essas foram as peças aí que eu confeccionei aí no meu mês de setembro, tá, que deu um total de 2.610 reais, tá, então não consegui aí tá batendo a minha meta, né, essa meta é minha, tá, gente, é, eu não falo aqui sobre a questão das minhas metas pra vocês se compararem, né, ah, ela produz 3 mil reais no mês, ou menos, ou mais, pra vocês se compararem e querer produzir a mesma coisa, ou se frustrarem, né, por não conseguir, principalmente iniciantes, né, eu não sou mais, assim, não me considero mais uma iniciante, né, já tem um bom tempo aí que eu faço crochê direto, né, já tem aí, eu acho que uns 3 anos, de 3, quase 4 anos, acho que já tem 4 anos que eu faço aí crochê direto, né, então já tem uma praticazinha, né, no começo eu não produzia, não fazia essa quantidade de peças que eu faço no dia, né, então aí a prática leva aí a gente a conseguir tá fazendo mais peças no dia, tá, e varia muito a questão de valores também, os valores que você vende as suas peças, pode ser que você vende por menos ou por mais, tá, então aí vai, vai depender também a questão dos valores, tá, então vamos lá, é, e o que eu consegui tá vendendo, né, tem muita gente aí que diz, ah, não acho legal você falar os valores, é, o total que você vende, né, é, eu vi isso no meu último vídeo, né, teve uma pessoa que disse, lá no vídeo da feira, né, disse que não era pra mim dizer os valores, né, que eu vendo, tipo assim, o meu total de vendas, o total que eu vendi, né, eu não acho legal, tipo, eu não acho legal ver um vídeo de feira e não ver os valores, né, ver os valores que vende as peças e valores total, é isso que anima a gente ver os valores, os vídeos de feira, né, é ver o total que a pessoa tá conseguindo vender, né, pra gente ver aí como é que tá as regiões, né, se tá sendo boa de vendas ou não, não é pra você, tipo assim, ah, ela tá vendendo bem e eu não, não, é, é tipo assim, é um incentivo pra vocês, tá, mas então eu vou continuar dizendo os meus valores, né, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta de ver e assim como eu gosto, entendeu, eu faço os meus vídeos aqui de acordo com o que eu gosto de ver nos vídeos das colegas, entendeu, então por isso que eu trago assim, se eu trago os valores é porque eu gosto de assistir vídeos com valores, então eu trago aí do jeito que eu gosto de tá assistindo, tá, então pra vocês aí que não gostam, né, me desculpem, mas eu sinto muito, eu vou continuar falando aí os meus valores, tá, e eu consegui aí nesse mês, como diz aí a Thelminha, né, ela disse aí que nesse mês eu ia conseguir tá fazendo umas boas vendas, né, e graças a Deus sim, eu fiz ótimas vendas esse mês, tanto é que a minha barraca está praticamente vazia, né, eu vendi bastante esse mês e como vocês acabaram de ver aí, eu não produzi tanto quanto eu gostaria, né, eu queria ter produzido pelo menos uns 3 mil reais em produções, não consegui, ficou faltando 390 reais pra me bater a meta, né, mas tudo bem, então eu fiz boa parte aí em, como é que se diz, em comenda, né, outras em pronta entrega e foi vendendo, né, então esse mês aí eu consegui aí tá batendo o meu recorde de vendas, tá, é a primeiro mês que eu vendi esse total, eu já tinha vendido 3 mil e poucos reais no mês, né, mas esse mês aí eu consegui aí tá batendo o meu recorde de vendas, tá, eu fiz um total de vendas de 4 mil e 571 reais e 50 centavos, tá, esse aí foi o total do meu mês de setembro, né, de vendas, tá, gente, total que eu vendi esse mês, tá, então esse foi o meu total aí de vendas nesse mês, eu espero aí que vocês tenham gostado de ver, né, mas não saiam do vídeo que vou continuar aí com a produção do dia aí pra vocês, tá, eu só quis aí trazer nesse mesmo vídeo, né, pra não ficar um vídeo, não quis trazer um vídeo separado, tá bom, então esse foi aí o meu total de vendas, né, vou estar postando também esse pedaço de vídeo, né, vocês vão estar vendo aqui no cantinho da Márcia, mas vou estar colocando ele lá também no canal Márcia Crochê por Amor, tá, então se vocês estão vendo aí no cantinho da Márcia, vocês saibam que esse pedaço de vídeo também vai estar lá no canal Márcia Crochê por Amor, tá, então esse foi aí o total das minhas vendas, né, os quilos, né, a quantidade de quilos de barbantes, eu não anotei porque eu comecei anotando e aí depois a minha balancinha deu problema aí na pilha, né, e eu toda vez eu esquecia de comprar, então não anotei a quantidade de barbantes que eu crochetei esse mês, tá, mas no próximo mês eu vou estar tentando trazer tudo bem certinho pra vocês, tá, então gratidão aí a todos vocês que me acompanharam aqui nesse vídeo, beijos e até o próximo CID.